Chegou final de semana, ela tá querendo uma baguncinha Depois da meia-noite, já sabe, baile do Eric Gold é o crime Vai na piqueira, compa essa brisa, busco isso, cã que traz uma linha Até de manhã vai tomar pau na vielinha Até de manhã vai tomar pau na vielinha Até de manhã vai tomar pau na vielinha Vai na piqueira, compa essa brisa, busco isso, cã que traz uma linha Até de manhã vai tomar pau na vielinha Show que é ciskan, cã, 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 cã na minha parte Sempre posturado quando eu to com o meu cane Peyte-Bate da Panama sentando dure-판ara bate palito Trata-chapa da risa e espanquei essa pisa da brisa Do outro outro faço um raste-feio, não achei meu saco Te puxaco, te falo com a mão, só me pergunte Que não te vou fazer, apeta que o mundo até ninguém me viu Eu não vou ter mais jovens do meu dia Everybody, yeah Everybody, yeah Everybody, yeah Throw your muh警ntar, meu Throw them, throw them hands up, my Throw them hands up, my Everybody muhja put them hands up Put them hands up, seee them Put them hands up Oh, que Ata de barfaio Opa, porra do Aqui Ata de barfaio Opa, porra da Aqui Ata de barfaio Ouque Ata de barfaio Vem ali